Pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil 2023 aponta que a cada mil brasileiros, 360 se declaram consumidores de alimentos orgânicos. Trata-se de um crescimento de 16% em relação ao estudo anterior, realizado em 2021. A preocupação com a saúde é o que faz com que Maria Amélia consuma os produtos orgânicos. O marido, um ex-produtor de alimentos, teve consequências graves devido ao uso de agrotóxicos. Quase faleceu por conta do veneno da laranja que ele passava no sítio do pai dele. E aí vendo isso, que foi muito grave, que ele ficou no hospital vários dias. E a gente vai estudando, conhecendo mais. E a família mudou todos os hábitos alimentares. Na casa dela, hoje, a preferência é por frutas, legumes, ovos, produtos com este selo. Frutas e legumes, assim, que aparentemente não é tão bonito, né? Mas é muito saboroso. A busca por alimentos orgânicos se dá ao fato de que quem chega na loja sabe quem produz, de onde vem e o que usam para produzir estes alimentos. Por conta desses fatores, o setor vem ganhando cada vez mais visibilidade. De acordo com pesquisa realizada pela Organis, Associação de Promoção dos Orgânicos, houve um crescimento de 16% em relação ao número de pessoas que passaram a consumir este tipo de alimento. De acordo com o Cobb Cruz, diretor executivo da associação, em 2017, data da primeira pesquisa, só 15% dos brasileiros consumiam orgânicos. Já em 2023, 36%. O grande cargalo nosso é preço e distribuição, principalmente preço, tá? E o significado de caro, assim, você pode ter um público que enxerga o orgânico como caro, mas, por outro lado, ele tem condição de pagar pelo seu preço, mas ele não enxerga valor. E isso a pandemia trouxe, sabe? Ela trouxe uma forma de ver no orgânico uma maneira de se proteger. A Aline é produtora e comercializa seus produtos no interior e na capital. Segundo ela, nos grandes centros, onde há maior divulgação, a conscientização é maior. E a Aline fala como faz para que a produção chegue mais fácil na mesa dos consumidores. Está com a nossa produção de tomate, por exemplo. A gente está terminando a safra de tomate, no nosso caso. Então, aí a gente tem um preço bem acessível, que quase que equipara ao mercado convencional. A agricultura é isso. É sempre buscar produzir para que o alimento chegue nas pessoas. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.